Como deve ser armazenado um fertilizante? Um fertilizante tem que ser bem armazenado, não em posse, seja líquido ou em grão. Ele deve ser num depósito em cima da plataforma de madeira. Nunca jamais no chão. Por quê? Porque o chão tem que estar bem nivelado. Se caso o chão estiver nivelado, tiver algum tipo de buraco, pode unificar o produto. A ventilação. As portas e as janelas devem ser abertas e o dispositivo de segurança pode ser instalado para garantir a ventilação no máximo de 5 a 30 graus Celsius para evitar que o fertilizante tenha contato diretamente à luz solar e principalmente à chuva. Festilizante. Adubo líquido. NPK. É um fertilizante que ajuda no metábulo da planta porque ele possui nitrogênio, fóssil e potássio. Isso ajuda a crescer a planta saudável. Medícias de proteção contra incêndio. Podemos citar alguns exemplos de extintores de incêndio, saídos de emergência, para-raios, detecção de fumaça e iluminação de emergência.